é só o meu comparsa mesmo fácil eu beijei ele do nada então mas já deixa um like e aí o conteúdo diferente para vocês mano mano se eu vou racha jogando então vai ser pior derrubou o cara acho vou matar o ataque agora eu sei que eu sei que filha do a égua Pega ozão Eu vou cair por aqui Ai, peca Infelizmente eu não sou rock Tem um cara me marcando ali Nossa, BSS é meu ovo Meteu o pé, cachorro Tomara que esse cara não viu que eu saiu Tá, eu acho que ele não viu Tem um cara lá em cima também Eu sempre, mano Eu sempre Nossa senhora, eu tô lascado, irmão Meu Deus Eu só preciso achar uma 2 nova, tropa Vou dar um espírito concentrado, meu Nossa senhora Nossa senhora, Lequinho Agora lascou Nossa senhora, tropa Ai, chegou outro Meu ovo, não, 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 não Não, não, não Só acho que ele é burro, mano Acabei de sair de uma trocação Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Matei outro Porque você foi pra ti Mano, eu tomei tiro Não sei de quem é, Zé Não, 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 não Rapaziada O cara deve tá me xingando muito Mas É o vídeo, né, tropa Não posso revelar minha sensibilidade Senão os caras vão me chamar de hacker Quase, acabei matando dois aí Mano, e só capa, né, mano Só peito Tá ligado Mano, tem um cara Eu acho que o K98 Pelo grito, pelo ferro Calma, K98 Qual é, mano? Beleza, cara? Pô Mano, minha taxa de GS vai chorar, tropa Vai chorar, mano Coitado da minha taxa de GS, mano Mas dane-se Taxa de GS é meio ovo Mano, como é que não acertou, tropa? Cês viram isso? Matei, matei, matei É isso É isso Vou usar essas duas vexas aqui Hum Hum, esse vídeo aqui Vai ser mais insano Rapaziada Aperta a F aí, mano Pra minha taxa GS Mano, olha a condição Do colete do cara Que eu deixei Tá ligado, tropa Isso aqui é o camp play, ó É isso aí, mano Opa Nossa, é bom pra jogar, então Pô, esqueci que não pode Dar a capa, né, zé? Ó, vai atacar a granada Apertei, ó Pertinho Ó Ele se deu dano, matei Calma Ó, eu rushei, ó Eu rushei Eu rushei Eu rushei, eu rushei Mano, eu rushei eu vi barulho de R7 estourando as caras tinham ativado não tem nenhum gelo mas é isso 5 rapaz essa quantidade de peito ai eu tenho um Moke eu tenho um Moke ó eu meti a caí então ele não ta aqui ah a 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